E aí, fratios! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a minha mãe! Fala, galera! E hoje estamos aqui nos super-heróis! Se você gosta de super-heróis, já inscreve no canal e deixa o sininho e deixa o like! Deixa um comentário bem legal! O que você quer que eles colocam no comentário? Montes de... Corações! Corações! Colorido! Colorido! Mas não tem coração colorido! Mas aí eles podem colocar um coração de cada cor! Cada cor! É, coloca um coração roxo! Agora eu vou virar o super-herói Homem-Aranha! 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 Eu vou ser um... Eu caí de cara no prédio! Onde você está? Ah, você não me pegou! Calma aí, deixa eu te achar! Ó, tá vendo um super-herói aqui, ó? Um herói! Eu tô atrás de um menino! Ah, o menino tá matando aqui, ó! Cadê, cadê? Ih, me matou! Mãe, você tem que... Ah! 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 Mãe, eu tô perto da água aqui! Bonitinha, né? Oi, mãe! Oi! Eu tô perto da água! Achei você! Oi, mamãe! Menina, o que você tá fazendo? Eu tô grudada em você! Eu vou puxar você! Puxa, 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 puxa! Você nunca vai me pegar! Você nunca vai me pegar! Desgruda de mim, garota! Não! Vou pra você ver se eu desgrudo! Para o chiclete! Eu pareço um balão! Ai! Ai! Isso era uma brincadeira, só! Sou o Homem-Aranha brincalhão! Você sabe! Solta! Eu sou o Homem-Aranha brincalhão! Pronto, agora a gente vai à caça! Vamos procurar pessoas! Tem uma pessoa aqui! Vou matar ela! Cadê você? Tô matando uma pessoa! Mata ela, mãe, com seu laser! Vai, vai, vai! Mata ela! Não fica na minha frente! Vai, mata! 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 Ai, que... Que... Ah! Ele subiu! Subiu! Voa, mãe! Eu tô atrás dele! Ele pulou, mãe! Vai! Ele voa! Ele tá... Ele tá com a teia! Vai! Voa! Eu tô na cola dele, mãe! Vai, mata! 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 Então, mãe, deixa eu te ajudar! Eu vou te ajudar! Ele tá te puxando! Não! Puxa! Eu não! Mãe! Te soltei! Não! Ai, caiu? Caiu, caiu! Vamos atrás dele! Uau! Eu matei! Matei! Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo, vamo! Mãe, deixa eu soltar a teia! Ah! Onde você tá? Eu tô aqui! Vamos entrar aqui dentro! Não, mamãe! Vamos tomar lá atrás! Mamãe, deixa eu ficar! Eu não! Pronto! O céu tá tão lindo, né? Olha que bonito o céu tá, né? Ele vai voar, gente! Olha, tem um Hulk ali na frente! Cuidado! Tem um Hulk, tem um Hulk! Tem mais alguém agarrado em mim! Ou não? Tem não! Nossa, meu Deus! Tá aqui, ó! Ele vai me matar, Ana! Cuidado! Ele tá me cercando! Mãe, voce! É Hulk! Voa, mamãe! Voa, mamãe! Você consegue! Pula! Voa, mamãe! Pula! Corre! Não! Vai, porque você volou três vezes! Vai, porque você volou três vezes! Vambora, bora, bora! O que que tá acontecendo? Ó, vamos lá! Tem um pessoal ali! Vamos lá no pessoal! Olha, tem um cara te matando! Tem um cara te matando, mãe! Tem um cara te matando! Ai, eu não perco tudo! Cuidado, mãe, que tem alguém atirando ali! É o meu amigo! Cuidado que tem um cara aqui te atirando! Eu tô perdendo vida! Eu vou morrer! Eu tô me concentrando, mas não dá! Matei, matei, matei! Calma aí, deixa eu ver! Não, ele me matou! Matei ele, mamãe! E agora? Vamos, vamos! Eu tô sem amiga! Desiste não, desiste não! Voltei, voltei! Você tá sem vida, cara! Eu tô sem pouquinha... Eu tô com pouquinha vida! Você tá se agarrando em mim de novo! É pra ficar com junto, quanto! Eu tô agarrando a sua perna! Vamos por aqui, vamos por aqui! Mãe, posso te falar uma coisa? Então, melhor... Tem só um pouquinho de vida! Eu vou morrer! Não, oi! O super... Eu tô triste, porque eu morri! Cadê você? Eu morri porque eu... Gente... Ai, não sei por que eu falei isso... Mas... Eu vou ficar sem a mamãe! Susto, né? É você? Eu sou eu! Matei o cara que tava te matando! Ih, eu morri! E você morreu! Agora eu vou ser... Quem é você? O flash! Mãe... Mãe... Fica... Você tá nascendo? Nasceu? Oi, cara! Ai, eu pulei de um prédio muito alto! Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui atrás de tu! Eu tô atrás de você, mãe! Aí, ó, o míssil! Aí, ó! Tô atrás de você aí, ó! É o foguinho! Gente, esse menino é muito difícil de matar ele! Ele é o Hulk! Matei, matei! Ele é o Hulk! Cuidado, mãe! O Homem-Aranha! Ih, me matou! Sentei! Mãe, cuidado! Eu já morri! Eu tô esperando voltar! Eu morri! O Hulk me matou, mãe! Não quero ser o Hulk! Quero ser o Hulk! Flashman! Flashman! Gente do céu! Eu sou o Flash! Onde que você tá? Matei o Hulk! Matei o Hulk, mãe! Eu sou o Flash! Sou o Flashman! Mãe, como você fugiu? Eu me matei! Eu matei o menino! Matei o menino! Você me matou! Eu matei... Era você? Aham! Ô, tadinha! Oi, mãe! Ah, para de me atirar! Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui, ó! Do seu lado! Cadê você? Ah, tá! Aqui! Corre, corre! Agarre mim! Vira o Homem-Aranha! Eu não sou o Homem-Aranha! Eu sou o Flash, minha filha! Hum... Vai, vai! Babu! Matei! Vamo, vamo! Corre, corre! Vai! Vamo, vamo! Quer me matar? Eu não! Ai, ai, ai! Por que você me matou, mãe? Vamo, vamo, vamo! Aí, né? Vamo! Flash, minha filha! Corre, 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 corre! Pô, me dá um ventinho, hein, mãe? Cabou, cabou! Vamo, vamo! Vamo, mãe! Não tem ninguém aqui! Eles estão escondidos da gente! Não! Ali, mãe! O Homem-Aranha, burro! Olha o Homem-Aranha subindo ali! Olha o Homem-Aranha ali! O Homem-Aranha ali! Vou trazer ele pra ele ver! Ele caiu! Coitadinho! Igual um mosquito! Coitadinho! Deve estar assustado! Ai, coitado! Sai, coitadinho! Pá, pá! Mãe, atira nele! Ele tá tentando me matar! Sai da frente! Ele me prendeu na teia! Caraca, ele tá prendendo todo mundo! Uuuh! Eba! Matou, matou! Vamo, vamo, vamo! Mãe, flash! Uh, tem um menino aqui, ó! O flash, o flash! Vai, vai! Matei ele! Ele tá correndo! Tem outro menino! Mãe, flash! Eu tô deixando o menino tonto! Morri! Morreu? Eu tô matando ele! Eu tentei o menino tentar morto, aí eu matei ele! Morri, morreu, morreu! Antes que você nasceu! Aqui, você! Vamo, vamo, vamo! Corre, 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 corre! Corre! Corre, Tchê! Eu bati a cabeça na pedra! Não, é um prédio! É um prédio! Ai, ai! É um prédio doida! O maletão! Atropela ele! Atropela ele! Ele fugiu! Vai, me dando com a água! Vamo tentar entrar na água! Não, mãe! Você matou nós! Tô doida! Olha, tem um cara parecido com o meu pai! Eu sou o Spider-Man! Spider-Man! Oi! Oi! Perdeu na tua! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vou jogar um míssil! Míssil na minha cara! Tem mais ninguém! Cadê? Ali em cima! Tem um ali, ó! Ali em cima! Vai, vai, vai! Ali em cima! Não, mãe! Tem um um aranha! Um aranha! Um aranha! Cadê ele? Ele tá parado aqui! Calma, mãe! Eu vou matar ele! Ele já tá quase morrendo! Morreu! Nossa, eu explodi o menino! Ih! É você? Aham! Me solta! Não, não é você não! Não é eu não! É o menininho! Pai, mata ele! Mata o menino! Ih, me matou! Matei o menino! Agora eu matei o... Ô mãe, eu... É... Eu quero virar esse cara e você vira ele também! Qual? Esse carinha aqui, ó! Ah, tá! O Deadpool! Vamos! Deadpool! O Deadpool! É o que eu não sei o nome dele! Pá! Costa! Mãe, coloca a vida! Hã? Coloca a vida! Eu te matei um pouquinho! Coloca a vida! Mãe, você tá muito longe! Onde que ele tá? Você matou... Você morreu! Ah, não! Você não morreu, não! Ai, eu tô atirando em você! Pou, 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 pou! 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 Tira, tira! Bora, 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 bora! Ele passou o Homem-Aranha! Passou um flash aqui, ó! Vamos atirar nele! Mas ele é muito rápido! Consegui escapar! Oi? Não, não! Nossa, ele é muito rápido! Pô, pô, pô! Coloquei a vida em mim! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Calma aí! Deixa eu colocar a vida em mim! Ele jogou bomba em mim! Ele jogou bomba em mim! Me matou! Me matou! Uh, obrigada! 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 Matei ele! Eu nem bem comecei... Ah, tá! Achei que eu tinha morrido! Vamos, 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 vamos! Corre! Ó, faz cambalhota, mãe! Cambalhota, cambalhota! Uh! Que você anda mais rápido! Olha, gente! Ai, ai, ai! Ixi! Tiro, tiro! Ai, eu vou morrer! Eu não morrei, não! Cadê você? Vou morrer! Mãe, tem um menino me atirando aqui! Eu vou morrer! Tô atirando nele! Tô atirando nele! Ele tá nascendo de novo! Morreu, morreu, morreu! Vamos! Vamos, mãe, vamos, mãe! Minha vida tá acabando, então... Vou colocar minha vida! Morreu, morreu, morreu! Bora! Vamos matar ele! Ai! Eu matei o amigo dele! Ele tá vivendo de novo! Não, 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 não! Morreu! Ah, você! Eu matei você! Tô voltando, mãe! Ah! Oi, mãe! Tô voltando! Oi, oi! Ah, tem um cara aqui! Matando! Morre! Agora é o cara... Mãe, agora é o... É o cara! Cadê ele? Cadê ele? Cadê você, na verdade? Onde que você foi? Oi! Achei! Vamos, vamos! Quero que você se sabe voar! Tô atirando no menino aqui, ó! Morreu, morreu! Aqui outro, aqui outro! Aqui outro, aqui outro! Mãe! Vai, 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 vai! Ah, é você! Desculpa! Ai, menina! Tá na minha frente! Tô matando o menino! Mata o menino! Mata o menino! Vai, 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 vai! Você é muito inteligente! Tem um menino aqui, ó! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Eu acho que ele morreu! O que você acha? Eu tô atirando... Eu tô atirando bomba! Eu tô atirando várias vezes! Eu acho que ele vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai, vai! Morreu, morreu, morreu! Morreu! Morreu, morreu! Vamo, 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 vamo! Tem alguém atirando na gente! Tá voando! Vem, 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 vem! Mãe, eu tô parada! Alô, o menino lá, ó! Lá, 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 lá! Agora eu sou o homem-aranha! Vai, eu vou agarrar em você! Que custa! Mãe, quer ver onde que você vai parar? Vamos lá na torre! Na torre não, no... Na estátua! Será que você consegue chegar até lá? Meu espelho tá acabando. Nem consegue. Meu espelho tá acabando. Tem alguém matando a gente. Então, galerinha, é foi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já deixe o seu like. Tchau, galera. Tchau, galera. Um beijo.